Se você está com dificuldade para montar um time de farm, vem comigo que após a vinheta tu vai descobrir um da hora Salve, salve galera, beleza? Jota aqui na área trazendo mais um vídeo sensacional aqui para vocês Desse jogo maravilhoso, Pokémon M.O. Seguinte, hoje eu vou ensinar para vocês um time de farm, eu já fiz algumas lives com ele mostrando a eficácia desse time Vocês gostaram, aprovaram, então estamos trazendo um vídeo aqui para vocês Explicando como é que esses pokémons de farm que você vai fazer para vocês Mas antes disso, já deixa o like aí porque o time de farm é sensacional Será que você vai farmar bem rápido o ginásio, beleza? Deixando o like aí também, comentando aí se você gostou ou não O que você mudaria e quais outros pokémons que vocês acham bons para time de farm, beleza? E essas coisas assim, você pode estar comentando para a gente alguma estratégia Que estratégia de farm que vocês usam aí para a gente estar comentando E possivelmente testar aqui e trazer mais vídeos para a nossa comunidade de pokém M.O. E não esquece de compartilhar também porque você não pode estar com dúvidas de um time de farm Mas um colega aí pode, então compartilhe o vídeo aí para o pessoal ver e analisar E quem sabe o pessoal se inscreve também, né? E você que está assistindo o vídeo aí e não é inscrito no canal Se inscreve aí para várias novidades, vários vídeos aí de pokém M.O. e de outros games também, né? Beleza, sem mais delongas, vamos começar aqui, ó Primeiramente, eu vou fazer as almas dos decks, né? Aqui o foco do deck, do deck, ó, do... estou pensando em Magic, né? O foco do time de farm é o quê? Bater em área Se você acertar os dois pokémons oponentes, melhor ainda Entretanto, há salvas exceções Mas, no caso aqui, ó A maioria dos meus pokémons aqui, ó Eu vou colocar em ordem aqui Geralmente vão... Primeira dupla é Rock Slide e Artquake Outra dupla também entra com Artquake Mas o outro bate ou com Air Cutter ou Hit Wave, né? O Ganger também tem isso de Wave, né? Para alguma coisa assim Mas os dois aqui são para algumas situações de batalha Assim, que se caso os de cima morrem Os dois entram para suprir Mas é o seguinte Vamos começar aqui, ó Com Aerodactyl, né? Eu coloquei Jolly A nature dele Jolly Bater mais rápido Porque eu quero que esse... O primeiro ataque do... O primeiro ataque do turno tem que ser do Aerodactyl Por quê? O item dele é o Hydlens, né? Esse vai ajudar... Vai aumentar a chance de acerto dos movimentos Ou seja, tem... O movimento principal que a gente vai usar dele É... Tem uma acurância um pouco baixa, né? Então é um pouco menor, né? Mas só que com o Hydlens você corrige essa situação E fica suave, entendeu? Então vamos lá Da Tio Jolly, né? De preferência, né? Lembrando que pokémons de ginás... Para forma de ginás Você não precisa deixar full 31, sabe? 231 já está ótimo, né? No caso, né? Aqui, ó No caso, vai bater físico, né? Ataque e velocidade, né? Olha lá 231, ataque e velocidade Não precisa de mais nada Tranquilo? Moveset dele, né? Ice Fang, né? Para alguma eventualidade, né? Rock Slide Que esse é o stab principal que nós vamos usar, né? Rock Slide, né? Para bater em área, né? E todo mundo sabe que a precisão dele é 75 Por isso que a gente usa o Hydlens Para escambar o Rock Slide, né? Já contando que o Rock Slide já é um golpe stab, né? Dele, né? Já vai dar um dano a mais, né? Ela já aumenta 1,5, né? O dano E a precisão dele é 90, né? Então Por isso que a gente usa o Hydlens Para suprir isso, né? Porque ele vai batendo os dois Dos dois Pokémons adversários E ainda tem o risco de deixar o Pokémon flinched, né? Do oponente perder um turno ainda Que isso é muito bom Beleza? O Fly aqui É mais para a gente se movimentar no mapa mesmo, né? Enquanto Para a gente não ficar trocando de Pokémon Para dar Fly para outro lugar, né? Se você não tem uma ocarina, né? Então Fly no bichão aí É brabo, né? E Artquake para alguma eventualidade, né? Então Pode dar Pode dar uma Artquake aí também Tranquilo Mas o principal aqui dele é o Rock Slide Por quê? Geralmente Como vocês sabem Batalhas de Ginásio são em dupla, né? Então aqui, ó Aí eu já coloco aqui, né? Bom Vocês não liguem para os nomes dos Pokémons Porque quem nomeia os Pokémons É a primeira dama, né? Então Como ela não manja muito de Pokémon Então ela coloca os nomes bem engraçados, né? Mas voltando aqui Para o nosso segundo Pokémon aqui É o Crocodile Crocodile, né? Que ele é uma máquina no farm de Ginásio Porque a gente vai contar, né? Ah Voltando aqui do Aerodactyl Aerodactyl O quê? A Aerodactyl Eu já estou bem hoje, hein? A habilidade dele não importa tanto Mas a habilidade dele é muito boa Que é a Pressure, né? Que Dobra os PPs do inimigo, né? Nos golpes que ele usa, né? No caso, são dois, né? Aqui No No Crocodile Adamante A nature boa para ele, né? Para ele bater mais Bater fisicamente mais forte, né? Ele já tem uma Speed boa Ele já tem uma Speed alta, né? Olha lá EVs Ataque Velocidade treinada, né? Vocês podem ver que aqui, ó Também, ó 31, 31 Normal Move Move set dele Crunch Um Step Um Step dele bom Para alguma eventualidade Rock Slide também Para outra eventualidade também Se for Pokémon que é imune a terra Pokémon tipo voador Os Earthquake vai passar, né? Então aqui já usa Rock Slide também Que ajuda bastante Os dois dando Rock Slide, né? A chance dos Pokémons do oponente Estar a Finch São maiores, né? São maiores, né? Então É uma outra opção Você pode Aqui você pode alterar Ou você pode colocar Dragon Claw Nele Ou Ou usar o O Outrage Que eu uso também, né? Então você pode estar usando nele, né? Que é um golpe muito bom Né? Que bate Só que depois você fica confuso, né? Então você tem que Usar em Extremas situações Né? E o Earthquake dele aqui Que é o nosso O move principal Desse Pokémon Que ele vai usar muito E é o que comba Por exemplo A entrada com os dois Earthquake e Rock Slide do Do coisa Do 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 Crocodile, né? Mas Mas Jota, porque o O Earthquake tem que bater primeiro? É simples, mano Pra Se for um dano que não vai matar o oponente Arranca Sturge Né? Fox Sash Né? Que Os Pokémon dos Usam Ou tem habilidade de Sturge Ou usam Fox Sash Então Você pode É uma maneira de você quebrar Pra você Num turno Se já acabar com as Com duas ameaças Do seu oponente Ou uma Ou duas Depende do De como Tá o Desempenho Da batalha, né? Beleza E a habilidade do Crocodile É muito boa, né? O Moxie, né? Deixou esse bicho Bufar É GG, mano Então É Você Amaciando Os oponentes Com O Rock Slide Do Aerodacto E depois você Dar um Earthquake E aí você vai Bufar Bufando duas vezes Num turno, meu amigo No próximo turno Você pode Tomar um cafezinho E deixa o Crocodile Fazer o serviço Tranquilo Beleza? Terceiro Pokémon Da lista Ele vai atuar Como se fosse Aerodacto também Mas em certas circunstâncias Charizard aqui Você pode ver Que a habilidade A skill dele Não importa A natureza Do meu Charizard Eu não ligo pra isso Mas Você pode Colocar uma Modest Pra ele Enfim Acho que Modest Pra ele É melhor Porque ele Vai bater especial Então Modest Também É tranquilinho Vamos lá E vezes Ataque especial E velocidade Treinar E vezes Ataque especial E velocidade Tranquilo também A habilidade Também dele Pouco importa Que a Blaze A blaze Dele Tipo As habilidades Ele não vai Surtir tanto efeito Também Pra nosso Farm aqui Só de certos Pokémons Que são Excelentes Bom É que nem eu falei Focar em bater em área Então Air Cutter O Move Stab dele Que bate em área E Heat Wave São os dois Moves dele Que batem em área Então ou seja Quando você vai enfrentar Ameasas de Pokémon Lutador Pro Voador Pokémon Planta Mas pro Pokémon Planta Temos aqui O Heat Wave Então Ameasas de ginásio De Planta e Voador Que enchem o saco De Não Voador não Planta e Lutador Que enche o saco De Pokémons De pedra E terra Então Estamos aí Com essa Variável Dragon Pulse Em certas ocasiões Dragon Pulse É bem viável E o Cut O Cut O Cut Também é o mesmo Intuíto do Fly Aqui Do 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 Erudatio Pra você Poder ter Trocando Pokémon Do Do seu Pois Pra você Cortar Por exemplo As folhinhas As folhinhas Do ginásio Da Erika Do Surge Então Aqui já Já ajuda a gente Beleza? Tranquilo Né? Raksoros Agora É o Raksoros Raksoros Brabo Aqui Né? Também a nature dele Você pode pôr um Adamant nele Né? Ou o Tímide Né? Depende do Como você for fazer Aí a brincadeira Né? Ah Esqueci de falar Aqui Wide Lens Também no Charizard Por causa Que O Wirecutter E o Heatwave Tem a precisão Um pouco baixa Então Wide Lens Você vai usar Nos Pokémons Aí Né? Pra bater em área Certo? Então vamos pro Raksoros Né? Raksoros Né? A nature também dele Aqui Não tá boa Pra ele Mas só que Você pode pôr uma Adamant nele Tímide Pra ele Depende do que você for fazer Então Fica a sua escolha Né? É porque eu já tinha esse Eu já tinha esse Raksoros Então Ele tava errado Pra PVP Então Eu falei Ah vamos usar Pra build Né? Então Pra build de Farming Né? Então Vai que vai Funciona Ataque Velocidade Tranquilo Ele é 331 Né? Porque eu tava Eu errei aqui na composição dele Pra Pra PVP Né? Então Tá ele aí Né? O moveset dele Dragon Dance Dragon Claw Né? O Dragon Claw é um stab forte dele Né? E o Dragon Dance É um buff dele Se caso A coisa apertar Né? O Outer Rage Aqui Outer Rage Eu tenho que tirar aqui Ele já pode ter Night Slash No caso Né? O recomendado Né? Mas como esse é um É um Egg Movie Então eu não consigo fazer isso No Raksoros Né? Então Eu preciso colocar um outro golpe Aqui Né? Então fica ao Vou cortar um Night Slash Aqui Então Mas Quase não usa esse golpe Então É tranquilo Né? Porque você vai usar aqui O principal dele é o Arquake Ele vai atuar na mesma Função do Crocodile Né? Arquake Né? E o bom Que isso vai combar com a habilidade Mode Breaker dele Se tiver Pokémon com Levitate Vai tomar na orelha Porque isso aqui Ele quebra o Levitate Do adversário Então ele Com o Arquake Ele Abacia os garotos Beleza? E mata Pokémon com Levitate Desculpa o vocês aí galera Tranquilo? Então É isso aí Esse é o O nosso Raksoros Boladão Né? Então só você trocar o Outrage aí Você pode colocar o Night Slash Né? Que eu falei Né? Ou outros golpes De sua preferência Né? Deixa eu dar uma olhadinha Aqui pra Vamos dar uma olhadinha Aqui né? É Todas as Tears Ouvir deus Cadê o Raksoros? Vamos ver aqui Uns golpes pra ele O Crunch Você pode colocar nele Também Né? Dual Shop Não muito bom Não, não muito bom Não Muito bom Ele tem uma Várias Ele tem uma boa Ele tem uma boa Gama de coisas De 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 golpes né? Então você pode colocar o Night Slash Se for de ovo Ou o Crunch aqui O Crunch pode ser uma boa saída também né? Vamos para o próximo né? Kingdra 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 é muito bom né? Natureza dele Modest Né? Pra ele bater especial Mais forte né? Então Ou tímide Pra ele ser mais rápido né? Mas o Como é farm Então o Modest É tranquilo né? E o meu aqui também Nem Já é bem usado né? Eves ataque e velocidade Tranquilo né? Ataque especial e velocidade São os Eves que você vai Se preocupar nele Então só Os dois aqui Tranquilo né? Movie Pool Ice Beam né? Pra certas circunstâncias aí Caso você for enfrentar Pokémons Dragão né? Você pode ver que Três Vários Pokémons aqui Ó Quatro Pokémons Da nossa Da nossa team aqui ó Tem golpes de dragão O Procordale tem Outer Rage O O Raxos tem Um Tem o Dragon Claw né? Mas tem o Outer Rage aqui né? No caso né? Tem o Dragon Pulse no Charizard E Dragon Pulse aqui no No King Você pode ver que ele é um Pokémon Que não bate em área Exceto com o Surf né? Surf pra Fazer uma brincadeira legal aí com ele né? Mas Deu pra bater em área com ele Óbvio né? Mas ele não é muito usado Pra bater em área Esse aqui é Ele e o Gengar São as salve-seções aqui desse time né? Então o Dragon Pulse né? Pra E o Ice Beam É geralmente pra Acabar com as mesmas dracônicas né? Geralmente né? Se caso os Pokémons aqui Não tiveram dando conta Então ele entra na ação Pro cara E Hidden Power É Hidden Power Electric né? Pra você Caso É Um ginásio que é chato De enfrentar mano É o ginásio da Misty Esse aqui é De canto ele é o mais chatinho De se enfrentar É Tirando do Koga Que os Pokémons do Koga Tem Red Card Mas isso não vem ao caso né? Então Ele é um time É um De elas muito chato De se enfrentar Então Hidden Power Electric Vai dar uma boa ajuda aí pra vocês Beleza? E o Dragon Pulse Que eu falei né? E o Ice Beam Que são pra Steps dracônicos aí E são muito fortes né? Então Um Step Dragon Pulse E um Step no King Dá muito bom né? Então Já Ah tá ótimo né? A habilidade dele de Swift Swing né? Dobra quando faz Quando Quando Tá chovendo né? Caso Como eu falei que A gente Aqui dá uma 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 chorada aqui Com o Ginado da Misty né? Geralmente ela usa Flyfer Então vai fazer chover Então Isso é bacana É bacana Certo? É situacional Mas Tá aí né? E o último É o Gengar né? Claro que Antes Eu tinha montado esse time Antes né? Inclusive que era Montado não Quem me passou esse time de farm Foi meu amigo Marcão Springa né? Que tá sempre aí com a gente né? Ele me emprestou Os Pokémon dele Pra fazer esse Pra testar né? Na primeira vez Aí eu fui lá e fiz os meus né? Então tá aí Esse é meu time né? Marcão valeu Esse time de farm aí é 10 Joia Coisa Coisa linda Coisa bonita Tem que ser Ensinou pra gente né? Claro que na época O Gengar tinha Levitate né? Então também ele entrava Nessas estratégias aqui né? Certo? Pois bem A habilidade A nature dele É modest Modest né? Mas só que é no meu caso Ou tímide né? Pra bater mais rápido né? Só que aqui A minha tá quiet mesmo Porque Se dane É tipo Eu errei também na Na composição dele Você pode ver que ele tem Ele é 431 né? Tipo eu ia usar ele pra brir demais Pra bridar mais né? Então mas acabei Falar Fica aí e tal Da hora Tá sendo usado aí Pro farm né? Então Mas a quiet Até não Pega muito não aqui ó Bufa Nerfa um pouco a velocidade Mas bufa o ataque especial né? É uma faca de dois gumes né? Beleza Ataque especial e velocidade São os EVs que vai se treinar né? Os EVs principais dele É ataque especial e velocidade Então Só ficar esses dois Tranquilo Beleza Bonito Legal Né? Aí aqui a gente pode brincar Com Moves principais dele né? Também é Ele tem o Sludig Wave né? Que é o Stab dele Pra Batenhara Podia ser Sludig Bom Podia né? Mas aqui Como eu falei que a gente quer Batenhara Então Sludig Wave Pra situações Situações De Sitacionais de batalha mesmo né? Só que tem um problema Que acerta os pokémons nossos né? Acerta o nosso aliado também Então Tem que saber em qual momento usar esse Sludig Wave né? Também né? Shadow Ball Como Stab dele de fantasma né? Um golpe que nunca erra né? É bom pra acabar com Certas ameaças em Campo de batalha né? Também Thunderbolt Também ó Outro Pra que o Thunderbolt nele é ótimo Por causa da dificuldade que temos Contra o Ginásio da Miss Que é o Ginásio Aquático né? Ginásios Aquáticos né? Então Thunderbolt E Ginásios Voadores também Então Thunderbolt aí Vem pra gente Resolver esse problema né? Lembrei de Ginásios Voadores também Que o Kingdra também Brinca bem lá Né? Mas o Degrave já falei E o Gigadrain Pra ameaças terrestres né? Pokémons de terra aí né? Então ameaças Terrestres ou de pedra aí Qualquer coisa assim Se o caldo engrossar aqui Esses daqui não dá conta Então o Ganher pode ir lá e Resolver Item segurado Item pra ele é Life Orb né? Não tem muito segredo Life Orb pra Causar Causar mais dano Né? Vai dar 30% a A mais né? Batalha né? Mas ele perde HP né? Mas tem o Gigadrain aqui também O Gigadrain comba com o Life Orb Então a gente fica Tranquilo quanto a isso Beleza? Então Bom é isso né? É um time fácil né? Time de farm Legal Que eu recomendo vocês fazerem né? Que vocês vão Vocês podem fazer e testar Que vocês não vão se arrepender né? Vocês podem pegar aqueles Pokémon que tá encostado aí Então Faz uns 2,31 assim Beleza? Só pra vocês sentirem mesmo né? Vocês podem ver que é tranquilo Então Eu vou ficando por aqui Quero agradecer a todos Por mais um vídeo aí Não esquece de curtir Compartilhar Deixar sua opinião aí Deixar sua estratégia aí Que eu quero saber né? Pra gente poder fazer Mais e mais estratégias Mais times de farm aí Pra vocês beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Galera Muito obrigado E até a próxima Fui! Valeu! Fui! 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 Tchau.